Então, quando acabou o filme, eu virei para esse diretor, que hoje é meu amigo, e eu virei para ele e falei assim, ó, nunca mais se me chama para fazer esse negócio de cinema, que eu não gosto. Demorou quanto tempo a gravação? A gravação demorou um mês. Eu falei, não quero mais. Eu falei, você não vem me falar desse negócio de cinema. Ele falou, você vai morder a língua. Eu falei, beleza, mas eu não quero mais. Aí vim para São Paulo e tudo mais, e aí eu estava fazendo um espetáculo de teatro, era uma tragédia grega. Aí a produtora de elenco do Sintonia, Alessandra Tosi, ela pegou e assistiu a peça, e ela me chamou para fazer um teste. Aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, tinha acabado a peça, eu estava sem emprego, precisava arrumar dinheiro e tudo mais, aí eu peguei e falei assim, teste, quinta-feira? Eu vou entregar currículo, não vou para esse teste não. Aí não foi, deixei a mulher no vácuo, né? Nossa, mano. Uma semana depois ela me ligou, falou, ó, Cristian, é o seguinte, você fez o teste, você não fez o teste, eu marquei para você, eu estou testando muita gente, mais de mil atores, eu acho que esse cara pode ser você, vem fazer um teste, se você não vem, cara, eu estou com os teus dados aqui, eu vou na porta da tua casa de buscar. Mas ela tinha falado na Netflix, alguma coisa assim? Não, não, eu sabia, eu sabia por cima que era uma série da Netflix, gente, eu não sabia, não sabia que era... Só que o teste nada garante também, que você vai pegar o papel, né? Não, nada garante, nada garante, porque você vai no teste e uma galera ali. Aí eu peguei, me senti meio ameaçado, né? Aí eu peguei e fui fazer esse teste, aí vi uma galera lá, muita gente, aí a galera entrava, ficava 13 minutos na sala, saía, entrava, falei, vai ser rápido, vai ser rápido, escolhi um texto de boa e tal, fiz o teste. Aí o Vitor, que era o cara que estava fazendo, que é o marido dela, chegou e falou, esse brother, é o seguinte, vou te dar esse texto, vai ali, improvisa, faz mais um. Falei, beleza. Como que era o texto? Cara, era um texto assim, tipo, era o Nando chegando e falando... Chegando, aí a Sheila chegava e falava assim, ah, tá faltando leite das crianças. Aí eu falo, pô, caramba, vai chegar e tudo mais. Ela, é, não quero viver essa vida de bandido e tudo mais, essa cena nem existe, mas era uma cena assim dele chegando, tava faltando leite da criança, e ela falando, pô, caramba, você vai continuar nessa, você vai trazer coisa pra dentro de casa, pra sua filha, né? E aí cheguei, ele pegou, me deu outra cena, falei, pô, o cara já tá me arrastando aqui, pô, já tô... Achei que era três minutos, o bagulho... Aí voltei, fiz a cena, ele falou, brother, calma aí, vou te dar mais uma. Falei, putz, esse cara tá de graça comigo. Que isso, mais uma. Aí peguei, fiz três cenas, improvisando, e depois me chamaram pra um outro teste. Aí foi aquela parada. Depois, parecia Big Brother, cara. Quarenta meninos dentro de uma sala... Meu Deus, mano. Fazendo vivência. Era quarenta possíveis Nandos? Quarenta possíveis Nandos. Quarenta possíveis Nandos. E uma galera boa, certeza. Uma galera boa, cara. Uma galera, assim, que tu olhava e falava... Tinha uma galera que você olhava e falava, mano, não sei nem o que eu tô fazendo aqui, entendeu? É daquele. É daquele. E aí, mas e uma semana já não vinha três? Na próxima semana, outro teste, já não vinha quatro. Já não vinha cinco. Aí eu falei, putz, caraca... Eliminatória. É, não. A gente saía do teste assim, pô, falou, mano, valeu, vamos trocar aí o Instagram e tudo mais e tal, porque não vai... Não sabe se vai se ver e tudo mais e tal. Aí o pessoal até virava e falava assim, pô, te chamaram pra essa semana? Não, não me chamaram porque vai ter? Aí você, putz, cara, o cara já não sabe. E aí chegou até um dia que eu tava em Poá, eu tava entregando o currículo em Poá, e aí a Lê me ligou e falou, ó, a gente tá te convidando, o papel é seu e tudo mais e tal. Eu falei, tá, legal. Não acreditei desde cara, porque é aquilo, até assinar contrato, né? E, cara, assinei e aí começou essa loucura que foi o Sintonia. E aí 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 E aí